Depois de abençoar os dois filhos de José, o patriarca Jacó reuniu todos os seus filhos para lhes dirigir suas últimas palavras. Ele falou com cada um deles, fazendo observações breves, concisas e oferecendo suas bênçãos. Suas palavras misturam traços de caráter dos filhos esperanças paternas e uma visão para o futuro deles. Quando Jacó terminou, pediu novamente que o enterrassem na caverna de Macpela, que havia sido comprada e usada por Abraão para enterrar a sua esposa Sara. Amigos queridos, este capítulo diz respeito a um momento muito bonito da vida de Jacó. O patriarca está morrendo e reúne forças para falar profeticamente a todos os seus filhos ali reunidos para, concluído o seu discurso, as suas palavras, fechar os olhos e falecer. Eu disse bonito porque ele estava reunido com seus filhos, algo impensável. Observe que o discurso do patriarca fala de Rubens, que reconhece ser o primogênito, as primícias de suas forças, o mais altivo e o mais poderoso dentre seus irmãos, e que tinha tudo para ser o mais excelente, o melhor entre eles. Mas que, naquele momento, isso estaria sendo tirado dele pelo fato de ele ter subido ao leito de seu pai, profanando-o. Se, por um lado, nos surpreendemos porque, na ocasião do acontecimento, Jacó nada disse ao saber do que Rubens fizera, por outro lado, agora nós o vemos ser extremamente duro com ele. Nunca é tarde para fazer as contas em família, mas o melhor é tratar do problema quando ele acontece. Pais precisam ser responsáveis e não omissos. Como mencionamos anteriormente, aqui em Gênesis capítulo 49, Jacó, capacitado por Deus, olha para o futuro e, na sua bênção, faz predições sobre o futuro de cada grupo familiar, com base, em parte, no caráter de cada um de seus filhos. O que é mais importante para nós, no entanto, é uma expressão encontrada na bênção dada a José. Esta expressão é a seguinte, Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. A profunda fé em Deus que José demonstrou abençoou os seus filhos e permaneceu com uma influência vital até mesmo para gerações bem mais distantes. Eu estive pensando no seguinte, se nós desejarmos ser uma bênção para os filhos dos nossos filhos, não há maneira mais garantida do que viver tão íntimos de Deus como José viveu. Quando nós somos fiéis e obedientes, nossas bênçãos são maiores, não porque somos bons ou porque merecemos, mas porque Deus, na sua bondade, demonstra todo o seu amor, dando-nos graças que nunca imaginamos receber. Que maravilhoso Deus! que Ele acompanhe você neste dia. Bênçãos para você e sua família.